Vamos? A hora que for você falar, vai. Vai. Nós estamos aqui na Catedral de Lorena, estamos com o Paroco, o Padre Rodrigo, e nós temos um convite para você. Bom, Vladimir, queremos convidar a todos para participarem da novena da Padroeira, Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da Cidade da Diocese de Lorena. A novena começa nesta sexta-feira, dia 6, às 19h. Exceto domingo, que será às 18h, todos os dias às 19h. Cada noite um celebrante, um sacerdote convidado, enriquecerá as noites da novena com a pregação, com a oração junto à comunidade. Convido você a viver com fé esse momento tão importante na vida dos diocesanos e dos lorenenses, debaixo da proteção da Padroeira. Participe conosco presencialmente ou pelos meios de comunicação social, aqui pelo Face da Catedral de Lorena, também pela minha página aqui do Facebook. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe.